Vamos lá. Ei, Chris! Chris parou de olhar para a máquina de refrigerante e viu Forrest Spayer caminhando pelo corredor vazio na sua direção, um sorriso largo, no rosto jovem e bronzeado. Na verdade, Forrest era alguns anos mais velho que Chris, mas parecia um adolescente revoltado. Tinha cabelo comprido, jaqueta de metaleiro e uma tatuagem de uma caveira fumando no ombro direito. Era também um mecânico excelente e um dos melhores atiradores que Chris já vira em ação. O Forrest do Bravo Team, então a gente tem aí a equipe Alpha e a equipe Bravo trabalhando em Raccoon City, mas depois ao longo dos livros a gente vai descobrir que não são as únicas equipes dos Stars e tem uma outra equipe que vai participar bastante dos próximos livros e que é muito boa também, tem excelentes personagens, tem excelentes backgrounds também, mas que não são de Raccoon City e que é a equipe Delta, mas a gente não vai falar sobre eles aqui porque agora não cabe. Mas fica essa informação de que no próximo livro a gente vai ver outros membros dos Stars, mas que no jogo só existem duas porque é só Raccoon City que tem os Stars. Stars é exclusivo de Raccoon City, foi criado e morreu em Raccoon City, tá? E aí Forrest, o que manda? Chris pegou na máquina uma lata de soda e olhou para o relógio. Ele ainda tinha alguns minutos até a reunião. Deu um sorriso amarelo quando Forrest parou na frente dele com os olhos azuis brilhando. Forrest carregava um punhado de equipamentos, coletes, cinto multifuncional e mochilas. Cara, eu acho muito engraçado como na Polícia dos Stars, e eu acho que isso é muito mais japonês, da ficção japonesa do que qualquer outra coisa, mas é justamente o fato de que eles são cabeludos, que eles, tipo, o Chris tem aquele topetão, né? O Forrest é cabeludo, o Forrest tem tatuagem. E isso, assim, a gente tá falando de anos 90. Hoje é muito mais tolerável tudo isso. Mas, assim, militar geralmente tem que andar na linha. Eu sou esposa de um militar, que é o militar da Fábio ainda. Nem é um policial. E, assim, cabelo tem que estar cortadinho na régua, como diz a coisa. Cabelo cortadinho. Cabelo não pode estar muito grande, eles reclamam, dão advertência. Então, assim, meu marido tem que cortar o cabelo. Todo mês ele tem que cortar o cabelo. Não pode deixar crescer. Começa a crescer muito do lado, ele tem que aparar. Barba. Não pode ter barba. E a gente vai ver que o Barry tem barba, por exemplo. Em Rico tem bigode, mas bigode é permitido, né? Mas, assim, eu tô falando dentro da polícia aqui, né? A polícia, o exército, a aeronáutica, militares do Brasil. E acredito eu que do mundo, principalmente pensando lá nos Estados Unidos. E pensando numa imagem meio japonesa. Porque, assim, tudo que a gente tá vendo aqui, nesse livro, vem do imaginário japonês, tá, gente? Todos esses personagens foram criados, baseados no imaginário japonês, tá? E até o Pedro tá falando. Diferente do Brasil, algumas coisas são mais flexíveis com relação a algumas coisas da aparência. Porque a polícia fora é civil. E o Alicam falando. Nos filmes americanos é comum terem os policiais e soldados diferentes. Exemplo, o Rambo. Legal. Legal. Isso é uma boa informação aí. Mas, assim, a ideia que a gente tem de policial é de que eles são cabeludos demais, coloridos demais e desbojados demais. Mas, assim, é que eles não ficam... Eles não estão fardados, né? E também porque, gente, é uma ficção. Então, eu acho que faz todo sentido. Eles têm as suas próprias características. Até porque a gente precisa distingui-los. Se eles forem todos iguais, a gente não vai saber quem é quem. Então, eles têm as suas características peculiares também, tá? Vamos continuar aqui. E aí é o Forrest falando. O Esker deu permissão pro Marini começar as buscas. A equipe bravo vai lá. Mesmo agitado, o sotaque anasalado do Alabama diminuía a velocidade das palavras de Forrest, que alongava as vogais numa fala estereotipada. Ô, louco! Como assim? Como será? Anasalado? O Esker deu permissão pro Marini começar as buscas. A equipe bravo vai lá. Seria assim? Eu não sei, gente. Eu não sei fazer sotaque porque eu não sou dubladora. Vamos lá. Chris franziu a testa. Quando? Agora! Assim que eu ligar o helicóptero, Forrest ajustava o colete Kevlar por cima da camiseta enquanto falava. Colete Kevlar é um tipo de colete que se usa muito, né? Por cima. Tipo, um colete é a prova de balas mesmo, né? É a prova de danos, né? Vocês do Alpha ficam sentados fazendo anotações. E a gente vai dar um pau nesses canibais. Como nós dos Star somos confiantes. É, bom, fica ligado, ok? Ainda acho que tem mais coisa acontecendo lá do que um bando de malucos babando e passeando na mata. Isso é o Chris falando. Pode deixar. Forrest colocou o cabelo pra trás e apanhou o cinto multifuncional, obviamente já concentrado na missão. Chris pensou em falar mais alguma coisa, mas se conteve. Apesar da fanfarronice, Forrest era um profissional e não precisava de ninguém lhe dizendo pra ter cuidado. E aí o Chris diz o seguinte. Ele pensa. Tem certeza disso, Chris? Acha que o Billy tomou bastante cuidado? Temos aí um trauma pessoal do Chris também. Esse personagem, Billy, ele também aparece no livro True Story Behind Biohazard. Não é o Billy do Resident Evil Zero. Tá bom? Não é o Billy do Resident Evil Zero. Este Billy, ele era um amigo do Chris. E a gente vai entender um pouco mais o que aconteceu com o Billy. Mas quem quiser pode ler também lá no nosso site, residentevlatabase.com, na sessão de traduções, a gente tem a tradução completa da novelização The Beginning, que tá no True Story Behind Biohazard. O Alicão falou, Billy é um nome comum, tipo João. Sim, até porque o próprio nome William, muita gente, em vez de usar Willie, usa Billy pra apelidar os Williams. E isso vai acontecer no Hora Zero, que é o livro da novelização do Resident Evil Zero. Tá? Vamos seguir aqui. Suspirando internamente, Chris deu um tapinha no ombro de Forrest e se dirigiu à sala de operações, passando pela porta da sala de espera no andar de cima. Estava surpreso por Wesker enviar as equipes separadamente. Apesar de ser padrão o time menos experiente dos Stars fazer o reconhecimento inicial, então agora a gente tem separações das equipes. A equipe bravo seria a menos experiente, enquanto a equipe alfa, tipo a Jill foi promovida pra equipe alfa, ela é a equipe pica nas galáxias. Uma coisa meio SS, tipo a equipe do rank que a equipe alfa é a mais experiente. Mas isso não tem nada a ver, tá gente? Porque equipe alfa e equipe bravo nos jogos tem funções diferentes. Não quer dizer que uma é melhor que a outra, tá? Só o número de mortes com o qual lidavam era suficiente para justificar uma abordagem mais agressiva. O fato de haver sinais de um método nos assassinatos deveria ser o status A1 para o caso, mas o Wesker ainda o tratava como um tipo de treinamento. Olha o Wesker aí, o Wesker tipo, ah, gente, é bobagem, esse negócio de coronavírus aí não vai dar em nada, tipo o Wesker, né? E aí o Chris pensando, ninguém mais enxerga isso, eles não conheciam o Billy. Olha agora. Chris pensou de novo na ligação que tinha recebido na semana anterior, no meio da noite do seu amigo de infância. Não conversava com o Billy havia um tempo, mas sabia que ele tinha assumido um cargo de pesquisador na Umbrella, a empresa farmacêutica que era a maior contribuinte para a prosperidade econômica de Raccoon City. Ou seja, esse Billy aqui não tem nada a ver com o Billy do zero. Ele era um amigo de infância do Chris, enquanto o Chris trabalhava nos Stars, o Billy trabalhava na Umbrella. Ele era um dos pesquisadores da Umbrella. Billy nunca foi do tipo que se assustava fácil, mas o pavor em sua voz assustou Chris e realmente o deixou preocupado. Billy balbuciou que sua vida corria perigo, que todos corriam perigo. A palavra todos está em negrito no texto. E implorou que Chris o encontrasse numa lanchonete nos limites da cidade e nunca apareceu. ou seja, o Billy foi apagado, né? O MGM ele trouxe uma informação legal no chat. Sabe o que é interessante? O Bill do Red Dead Redemption é Bill Williamson, ou seja, William Williamson. É porque geralmente se usa Billy pra William. Eles usam tanto que o Billy no Hora Zero, que é o Zero Hour, que é o livro também da S.G. Perry, novelização do Resident vão Zero. Eles usam o nome do Billy como William Cohen. Billy é tipo apelido, nome de guerra. Vamos lá. Chris havia repassado os fatos várias vezes na cabeça durante as noites insones desde o desaparecimento de Billy, tentando se convencer de que aquilo não tinha ligação com os ataques em Raccoon. Porém, foi incapaz de abandonar duas certezas. A de que havia mais coisas acontecendo do que indicavam os fatos e a de que Billy sabia do que se tratava. Os policiais haviam vasculhado o apartamento de Billy sem encontrar nada suspeito, mas os instintos de Chris diziam que o amigo estava morto, assassinado por alguém que queria evitar que ele abrisse o bico. Sobre o que? O que o Billy podia abrir o bico? O que ele podia abrir o bico? As pesquisas da Umbrella? O que ia acontecer com os Stars? O vazamento do vírus? E agora o Chris é um pensamento dele. E parece que sou o único que pensa assim. O Irons está pouco se lixando e a equipe acha que estou abalado pela perda de um velho amigo. colocou os pensamentos de lado ao virar a esquina. Os saltos das botas mandaram ecos abafados através do corredor arqueado do segundo andar. Precisava se concentrar manter a mente naquilo que poderia fazer para descobrir por que Billy tinha desaparecido. Mas estava exausto, dormindo pouco e com uma ansiedade que o atormentava desde a ligação de Billy. Talvez estivesse enlouquecendo a objetividade afetada pelos fatos recentes. Eu acho até que o fato do desaparecimento do Billy e isso dentro do universo do livro pode fazer com que o Chris fique ainda mais focado em ir atrás da Umbrella. Então a gente tem aqui mais uma motivação, uma motivação pessoal do Chris para ir atrás da Umbrella porque nos jogos ele vai atrás da Umbrella porque ele quer chegar no que é certo. Mas aqui no livro a gente tem a motivação pessoal, um crime que aconteceu no quintal dele, cara, entre pessoas que ele conhecia. Alguém que ele conhecia, alguém que ele amava morreu. Então eu acho que é até uma motivação muito maior do que simplesmente eu quero fazer o bem e fazer o que é certo. Não que eu estou falando que isso é errado. Forçou-se a não pensar em absolutamente nada ao se aproximar do escritório do Stars, determinado a ficar com a mente livre na reunião. As luzes fluorescentes zunindo no teto pareciam um exagero em relação à luz do fim da tarde que preenchia o corredor estreito. O prédio da polícia de Raccoon era uma peça de arquitetura clássica, ainda que incomum, com muitos azulejos incrustados e madeira bruta, mas possuía janelas demais feitas para deixar entrar os raios de sol. Quando ele era criança, a construção tinha sido a prefeitura de Raccoon. Com o aumento da população, dez anos atrás, ela foi restaurada e virou uma biblioteca. E a quatro foi transformada em delegacia de polícia. Parecia sempre haver alguma obra em andamento. Então assim, diferente também, temos mais uma diferença em relação ao livro e os jogos. Nos jogos, o prédio do RPD foi um museu de arte. E aí ele foi comprado barato, porque o Brian Irons era fixado por obra de arte, tudo foi comprado barato e transformado em delegacia de polícia. Certo? E aí, aqui a gente tem falando que na verdade, quando ele era criança, então tipo, o Chris Ed de Raccoon City, a construção, o prédio antigamente foi à prefeitura, depois ele virou uma biblioteca e há quatro anos apenas, considerando que aqui a gente está em 98, considerando que em 94 só que se transformou na delegacia mesmo, tá? MGM, eu saí um pouquinho da live para responder uma coisa e não vi se tu respondeu. A live ficará salva para membros? MGM, sim. Vamos continuar aqui, gente. Gente, quando tiver alguma dúvida da galera, por favor, respondam o pessoal aí, tá? No chat, para eu evitar não parar a leitura aqui, tá? Pode ser que era museu antes de virar prefeitura. Pelo que está dizendo aqui, tipo, quando ele era criança, a construção era prefeitura, aí 10 anos atrás, tipo, 88, foi restaurada, virou uma biblioteca e em 94 foi transformada em delegacia. Então, eu acho que, na verdade, nunca foi, né? No jogo é museu, no livro é prefeitura, depois museu, depois virou RPD. Exatamente isso, Tiago. Vamos lá, vamos seguir. A porta do escritório do Stars estava aberta e os sons secos de vozes masculinas roucas se deslocavam para o lado de fora. Chris hesitou um momento ao ouvir o chefe Irons entre eles. Pode me chamar de Brian? Irons era um político em si mesmado, travestido de policial que trabalhava em benefício próprio. Então, temos aqui, mais uma vez, uma diferença entre os jogos e o filme. Entre os jogos e o livro, desculpa. No jogo, o Irons, ele é um chefe de polícia mesmo, tá? ele teve notas brilhantes na academia, na faculdade e virou o chefe de polícia de Raccoon. Também é filântropo, coisas que a gente viu lá no remake do 2. No livro, ele é político que virou chefe de polícia. Tanto que tem, em um dos livros, no prólogo, tem uma notícia de jornal falando que o Irons vai se candidatar a prefeito. Tá? Então, só uma diferencinha aí, tá bom? É, político corrupto igual a vida real, sim, Tiago, exatamente. Não era segredo que as mãos dele estavam sujas com várias fraudes locais. Tinha até se envolvido no escândalo das propriedades do distrito de Cedar em 1994. E apesar de nada ter sido provado na justiça, quem o conhecia pessoalmente não tinha nenhuma dúvida sobre isso. Então, tipo, o cara corrupto, lazarento e, né, aceitava as propinas da Umbrella. E aqui a gente não tem ainda as informações dele lá como um assassino, que é o que aconteceu com a filha do prefeito, né? Que, a gente acredita, foi uma das vítimas. E esse distrito de Cedar, se eu não me engano, no mapa de Raccoon City também tem esse distrito. Deixa eu abrir aqui o mapa e aí a gente pode comentar melhor, que aí eu posso falar melhor, mas de qualquer forma eu vou deixar depois pra vocês na descrição no vídeo do YouTube o vídeo que a gente fez analisando o mapa de Raccoon City. Deixa eu abrir o mapa aqui. Aqui tem um mapa melhor. Temos aqui algumas regiões, Ravensgate. Ah, isso aqui é zoeira, isso aqui fizeram zoeira com filme. Mas eu acho que eu lembro de alguma coisa, eu acho que é do próprio livro. O Cedar District. Ravensgate é coisa do filme. É, aqui no mapa não tô vendo esse Cedar, eu acho que é do livro mesmo. Cedar District. Mas o Victory Lake tá lá no mapa, tá gente? Tem a... tá lá. De qualquer forma, depois, vocês vão poder olhar melhor o mapa, tá bom? Depois que... Pra quem não viu, né, esse vídeo da análise do mapa, depois vocês vão poder olhar com calma, tá? Depois que eu vou colocar na descrição. Vamos voltar aqui. Chris balançou a cabeça ouvindo a voz repulsiva de Irons. Então aqui a gente tá vendo que o Chris já não gosta do Irons. E isso seria uma razão dele bater de frente com o Irons. Difícil acreditar que um dia ele havia liderado o Stars de Raccoon, mesmo como um burocrata. Então o Irons aqui, ele é ex-membro do Stars. Como se a equipe do Stars fosse de muito tempo, de muitos anos. E não é verdade. A gente sabe que o Stars foi fundado em 96. Apenas dois anos antes do incidente da mansão, né? Então é totalmente diferente dos jogos, tá? Talvez fosse ainda mais difícil acreditar que um dia provavelmente terminaria como prefeito. claro, também não ajuda muito o fato de ele te odiar. Não é Redfield, é o Chris pensando. Ou seja, já existe uma treta entre o Chris e o Irons aqui. Os dois não se dão bem. Então isso abre o precedente para o Chris bater de frente com ele depois do incidente da mansão. Pois bem, Chris não gostava de bajular e Irons não sabia estabelecer outro tipo de relacionamento. Pelo menos Irons não era um incompetente completo. Afinal, tinha feito treinamento militar. Não, nunca fez. Chris adotou uma expressão direta e entrou no escritório pequeno e desarrumado, que servia de arquivo e de base de operações para os Stars. Lembrando que muita coisa aqui, gente, foi colocada pela própria S.G. Perry, mas também tem muita coisa que ela colocou com base em informações que a própria Capcom passou para ela na época. Mas a gente não tem como saber o que é o que. De backgrounds e tudo mais, tá? Vamos lá. E sobre a sala dos Stars aqui, notem que era um um arquivo e um lugar de base de operações. Como que uma equipe antiga vira uma base de, né? A base de operações deles é dentro de um arquivo. Enfim. Barry e Joseph estavam próximos da mesa da novata, examinando uma caixa de papel e conversando em voz baixa. Brad Vickers, o piloto do Alpha, bebia café e olhava a tela do computador principal a alguns metros de distância, com uma expressão amarga em seus traços brandos. Tô, tipo, com medo. Do outro lado da sala, o Capitão Wesker estava esparramado na cadeira com as mãos atrás da cabeça, sorrindo inexpressivamente de algo que o chefe Irons relatava. Claro que eles estavam rindo, mas é claro que eles estavam rindo, não é verdade? Eles sabiam o que estava acontecendo? O corpo lento Irons se debruçava sobre a mesa de Wesker com uma das mãos rechonchudas escovando cuidadosamente o bigode estiloso enquanto falava. E perceba que o que que eu... Vou fazer a expressão aqui do Irons. Vou imitar, vou tentar imitar aqui. Daí eu falei, você vai publicar o que eu mandar, Bertolucci, e vai gostar disso, senão nunca mais vai ter nenhuma outra declaração deste escritório. Daí ele falou. E aí ele parou aí. Repararam o nome Bertolucci? Resident Evil 2? Dan Bertolucci? Ok. Chris! O Esker interrompeu o chefe, ajeitando-se na cadeira. Que bom que você chegou, parece que a gente pode parar de perder tempo. Irons franziu o rosto com raiva na direção dele, mas Chris manteve a expressão neutra. O Esker também não se importava muito com o Irons e não se preocupava em ser mais do que apenas educado nas relações com ele. Pela intensidade de seu olhar, era óbvio que ele também não se importava com quem sabia disso. E aqui a gente vê que o Esker tá cagando pro Irons, mas o Irons tá dando a carterada. Olha aqui, Bertolucci, se você não escrever assim, deste jeito, nunca mais você vai ter uma declaração minha. E aqui mais uma comparação entre jogo e livro. Ben Bertolucci não é de Raccoon City. O Ben foi pra Raccoon City investigar os assassinatos. Certo? Voltando. Chris entrou no escritório e parou perto da mesa que dividia com Ken Sullivan, que é o Kenneth do Grupo Bravo. Já que as equipes geralmente trabalhavam em turnos diferentes, não era preciso muito espaço, pois a lata de soda sobre a mesa bagunçada e olhou para o Esker. O senhor vai mandar o Bravo? O capitão olhou de volta, impassível, os braços cruzados no peito. Procedimento padrão, Chris. Chris se sentou, franzindo a testa. Sim, mas depois do que conversamos na semana passada, pensei que Irons o interrompeu. Já dei a ordem, Redfield. Sei que você acha que está rolando algum tipo de teoria da conspiração aqui, mas eu não vejo motivo para modificar a nossa política. O eu está em Itálico. E aí o Chris pensou, babaca, idiota. Chris forçou um sorriso, sabendo que isso irritaria Irons. É claro, senhor, não precisa se explicar por minha causa. O minha também em Itálico. Irons o fitou por um instante, piscando rápido os pequenos olhos de porco, depois aparentemente esqueceu tudo. Voltou-se novamente para o Esker. Espera um relatório quando o Bravo retornar. Agora, se me der licença, capitão. O Esker assentiu. Claro, chefe. Irons passou orgulhoso por Chris e saiu. Barry começou a falar menos de um minuto depois da retirada dele. Agora é o Barry. Por que o chefe não para de falar merda? Talvez a gente deva fazer uma vaquinha para o Natal e comprar para ele os laxantes? Eu adoro. Joseph e Brad riram, mas Chris não conseguiu acompanhar. Irons era uma piada, mas o modo errado de conduzir essa investigação não era engraçado. O Star devia ter sido chamado desde o começo e não para agir apenas como ajudante do DPR, que é Raccoon Police Department. RPD ao contrário. Gente, primeiramente, muito obrigada a todo mundo que está acompanhando a nossa live aqui. Galera do Channel One, sejam todos bem-vindos. A gente está fazendo aqui um clube do livro, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Estamos lendo o capítulo 1 do livro A Conspiração Umbrella de S.G. Perry, publicado pela Bem Virar aqui no Brasil. Olhou para o Wesker, que tinha sempre uma expressão compenetrada, difícil de interpretar. O Wesker tinha assumido o estar de Raccoon havia apenas alguns meses, transferido do escritório central em Nova York, e Chris ainda não conseguia discernir nada sobre o caráter dele. Eu acho que a S.G. Perry aqui, ela tentou transformar os stars tipo no FBI, assim, unidades do FBI, né? Porque, tipo, o escritório em Nova York, um no Maine, outro em Raccoon, né? Então, a sede ficava em Nova York, aqui na história, no multiverso de Resident Evil, enquanto que tinha outras sedes, né? E que o Wesker era de Nova York. Não, o Wesker não era de Nova York, tá? O Capitão Novo, parecia ser tudo aquilo que deveria ser, discreto, profissional, tranquilo. Mas havia um certo distanciamento nele. Parecia estar sempre longe do que acontecia. O Wesker suspirou e se levantou. Desculpe, Chris, sei que você queria que as coisas acontecessem de outro jeito, mas o Irons não deu muita bola para os seus... receios. Chris concordou. O Wesker podia fazer recomendações, mas Irons era o único que podia atualizar o status de uma missão. Não é culpa sua. Barry andou entre eles, coçando a barba curta e avermelhada com um punho gigante. Aquele, né? Aquele movimento que o Barry faz, né? Barry Burton tinha só 1,82 de altura, mas era um armário corpulento. Fora a família e a coleção de armas, sua única paixão era levantar peso e isso era visível. Não, né, gente? Não esquenta, Chris. O Marine vai chamar a gente assim que varejar o perigo. O Irons só está pisando no seu calo. Chris concordou de novo, mas não gostava nada daquilo. Afinal, Enrico Marine e Forrest Spare eram os únicos soldados experientes no Bravo. Ken Sullivan era um bom patrulheiro e um químico brilhante, mas apesar do treinamento no Stars, ele não conseguia atirar nem em um elefante. Richard Aiken era um especialista em comunicação de primeira linha, mas também não tinha experiência de campo. Rebecca Chambers completava o grupo Bravo. Estava no Stars havia somente três semanas, supostamente um gênio da medicina. Chris a encontrara algumas vezes e ela parecia bem inteligente, mas era só uma criança. Vamos lá. Aqui a gente tem algumas informações. No próprio livro da S.G. Perry existe essa hierarquia entre as equipes, uma coisa que não existe nos jogos, e a equipe Bravo é muito mais técnica do que uma equipe porradeira, uma equipe mais ativa, certo? Então, ele está falando que os membros não tinham toda essa experiência de campo, enquanto que a equipe Alpha tinha, mas existe essa hierarquia, equipe Alpha e equipe Bravo. A equipe Bravo é a menos experiente e vai fazer o reconhecimento de campo. Sobre a Rebeca, fala que ela é um gênio da medicina. A Rebeca fez bioquímica. A Rebeca é formada em bioquímica no jogo, mas no livro ela é um gênio da medicina. Apesar que pode depender também da tradução, mas acredito eu que a tradução esteja fiel, tá? Em último caso, a gente pode depois, no final da live, dar uma olhada na diferença da tradução do livro em inglês. Não é o bastante. Mesmo com todos nós, talvez não seja o bastante. Pensamento do Chris. Abriu a lata de soda, mas não bebeu nada. Continuava pensando no que os stars iria enfrentar, mas na súplica de Billy, nas palavras desesperadas que ecoavam mais uma vez em sua mente. Fazer a voz do Billy. Eles vão me matar, Chris. Vão matar todo mundo que sabe. Quero que me encontre no Emmys agora. Vou te contar tudo. Exausto, Chris olhava para o nada, sozinho na percepção de que os assassinatos violentos eram só a ponta do proverbial iceberg. Esse Emmys aparece na abertura do Resident Evil 2. Não tem o Emmys lá na abertura do Resident Evil 2? Que é um... Tipo um diner. Eu acho que é. Acho que é na abertura do Resident Evil 2 que aparece. Fazer uma pausa, né, gente? Para descansar a garganta. Obrigada. É... O que é? Obrigado.